Se o teu elástico é fino, tem jeito de tu aumentar a espessura dele, olha só. Nós vamos colocar comprimento de ponto no 3, seleciona o ponto zigue-zague e a largura maior que der. Eu tô usando aqui a Singer Facilita Pro 4411, mas pode ser qualquer máquina que tenha função zigue-zague. A costura precisa picar uma vez lá e uma vez cá, dessa forma assim, ó. Ele vai fazendo um pouco em cada lado do elástico. E o resultado final fica assim, perceba que o elástico não perde a sua elasticidade por causa do ponto zigue-zague.